Jogar com o regulamento de baixo do braço, ajudou o Cruzeiro ou atrapalhou? Você acha que de alguma forma o Cruzeiro entrou um pouco mais relaxado do que deveria, precisando apenas do empate? Ah, não acredito não. Eu conheço bem o São Raimundo porque há uns dois, três anos atrás, se não me falha a memória, estive lá com o América, foi há três anos atrás, o América jogando contra o São Raimundo. É muito difícil jogar porque são condições de jogo completamente diferentes daquelas que os times estão acostumados aqui. E o América ainda jogou num estádio que não é estádio, é uma vila olímpica que chama Roberto Marinho, cada buraco dentro do campo, o vestiário, cheguei a fazer um vídeo sobre o vestiário, é uma coisa assim, completamente surreal, iluminação muito ruim e o América também acabou empatando e conseguindo a classificação. E no ano passado, ou a temporada passada, o América também se classificou com esse benefício do regulamento contra o Santos lá no Amapá. Então, eu não acredito que tenha jogado um regulamento de baixo do braço, até porque é muito perigoso. Se o jogador adversário acerta um gol já no final do jogo, eles começam a jogar bola para o Máter e a partida não andar, você está desclassificado. Então, eu não acredito muito nisso, não. Você falou do Uberlândia, quem pagou o Pátio Potuca Guimarães, que acabou sendo demitido, né? E de Mineiros agora tem o América e tem o Tom Benso para poder fazer a estreia na Copa do Brasil. Tem o Caldenes também que vai estrear nessa semana. Descontro o VAR, na verdade. É, o Marco. E no ano passado, o Cruzeiro foi jogar com esse mesmo São Raimundo, classificou também no empate, num 2x2. Campos diferentes, viagens, isso tudo interfere no desempenho da equipe? Ou você acha que, pela experiência, por essa rotina, já dá para, em alguns dias, sei lá, 10, 15 minutos, dá para se adaptar? É, eu estava até conversando com um amigo mais cedo sobre isso. O sufoco, em primeiro lugar, é importante a gente destacar as coincidências, né? No ano passado, esse ano, na temporada passada, e agora o Cruzeiro pegar o mesmo adversário, no mesmo estágio, até no ano passado, o estágio estava sendo inaugurado, o Fábio disse que o gramado estava muito ruim. Aparentemente, o gramado melhorou um pouco, mas as dificuldades já citadas pelo Romano, elas continuam. Tem toda essa questão de viagem, mas o torcedor pode dizer, ah, mas o Cruzeiro já se acostumou, jogou a Série B, né? Que não tem aquele padrão de gramado, de estágio, como tem na Série A, por exemplo. Tudo isso influencia, sim, mas eu coloco mais na conta mesmo desse momento de instabilidade, de renovação que o Cruzeiro vive, né? Hoje, a realidade do Cruzeiro é essa. Vai se classificar, pode avançar, vai chegar, pode chegar, quem sabe, às oitavas da Copa do Brasil, num cenário pessimista, talvez, o torcedor pode avaliar assim? Pode, mas o momento não nos sugere que o Cruzeiro vai conseguir fazê-lo com tranquilidade. E foi o que aconteceu no jogo, né, da quinta-feira. O São Raimundo impôs dificuldade. É verdade que o Cruzeiro também poderia ter feito mais gols, mas poderia ter sofrido. Então, dentro dessa lógica, mais uma vez, o Felipe Conceição de resultado foi legal. Mas eu atribuo mais esse momento de instabilidade, de renovação do Cruzeiro a esse resultado, mas, como o Romano disse, essa questão, pra mim, na minha avaliação de jogar com resultado, ela não existiu. Isso, claro, que foi muito válido depois do apito final, porque é extremamente perigoso nesse formato aí, em que o time pior ranqueado precisa vencer dentro de casa. Acerta um ponto sem asa do meio da rua aí, meu amigo, acabou. É bola pro mato e não tem mais jogo.